O Jornal Banqueta está no ar, confira os destaques de hoje. Vitor Penido e Luque assumem Prefeitura de Nova Lima. Moradora do bairro Mina d'Água, teme desabamento de casa. E ainda, morte do ator Domingos Montanher, gera alerta quanto ao risco de afogamento. Veja agora no Jornal Banqueta. A notícia da morte do ator Domingos Montanher causou tristeza em todo o país. E essa tragédia acabou levantando dúvidas de como devemos agir no caso de afogamento. Na última quinta-feira, o ator Domingos Montanher morreu afogado no Rio São Francisco. A morte gerou comoção nacional e o alerta quanto ao risco de afogamento. Em tempos de calor e sol quente, é comum sair com a família e amigos em busca de rios e cachoeiras para se refrescar. Mas, antes de entrar na água, conhecer o lugar escolhido é um dos cuidados que se deve ter. Então, se ela não conhece, ela tem que perguntar se ali é o lugar ideal para banho, se teve alguns eventos, alguns afogamentos ali. Ela tem que observar a sinalização, as placas que estão ali. Se tiver o guarda-vidas local, tirar dúvidas com o guarda-vidas. Mas os locais para natação, de preferência, que tenham um guarda-vidas ali para ele poder ter a segurança. No caso das cachoeiras, além da corrente de água, o fator climático precisa ser observado. Formadas por chuvas fortes que causam enchente, As trombas d'água podem arrastar a pessoa que estiver nadando com o aumento do fluxo da água. Já o salto das pedras, que aparentemente parece inofensivo, também representa grande risco. Já que tem um fluxo de água ali, tem uma corrente d'água, a cachoeira também desloca pedras para ali. Então as pessoas que estão caminhando ali nas pedras, na cachoeira, tem que ficar atenta ali para os pés não serem presos entre as pedras e evitar saltos ali de ponta, principalmente porque ela pode ter ali um trauma raquimedular, podendo levar aí uma tetrapegia e paraplegia. Segundo o sargento Benedito, aguardar no mínimo 40 minutos após as refeições para entrar na água é outro cuidado a ser observado. Quando uma pessoa almoça e não faz esse tempo para fazer essa digestão, ela vai nadar, ela já está com um déficit de sangue no organismo e praticando natação, ou até mesmo por causa de um evento ali, quem sabe um afogamento que ela pode estar tendo, ela faz movimentos bruscos ali, perna e braço, vai faltar sangue na região cerebral, vai vir um desmaio. Infelizmente ela vai desmaiar no local que não é o habitat dela, que é um meio líquido e vai aspirar o líquido, que é o afogamento propriamente dito. Ciente dos riscos, antes de dar o primeiro mergulho, a surpresa pode vir do interior do rio. E estar preparado para enfrentar o perigo é uma maneira de evitar a morte. Só em Minas Gerais, de janeiro a julho, foram 281 mortes por afogamento, sendo que 249 aconteceram em rios e lagoas. Todo rio tem sua correnteza, ainda que ela aparente uma calmaria, é ilusória, mas ela tem a sua correnteza. Se tem a correnteza, há a possibilidade de ter os redemoinhos também, porque se tem a correnteza, para ter redemoinho, depende ali do terreno do rio. Então, buracos, depressão do rio, pedras que são levadas pela correnteza. Ao ser sugado por um redemoinho formado no rio, que funciona como um ralo de uma banheira, Sargento Benedito orienta que é preciso manter a calma. Logo ela vai sair desse turbilhão e vai ser jogada para a correnteza. Uma vez lançado para a correnteza, ele tem que nadar a favor da correnteza, procurando nadar transversal e ir até a margem do rio, ou então até o remanso para se sair. O contato físico com a pessoa que está se afogando deve ser evitado. No desespero, quem tentou ajudar, provavelmente vai se afogar também. Deve usar meios de improviso. Uma calça, entregando uma perna da calça, segurando a outra perna para a vítima, jogando uma vara para ela segurar, ou uma caixa de isopor, algum objeto flutuante, ou até mesmo uma corda. E deve ser ligado para o corpo de bombeiros. Caso essa tentativa de salvamento for falha, o corpo de bombeiros, através de 193, já está sabendo, já está deslocando para poder fazer o resgate. O Yahoo informou nesta quinta-feira que um vazamento de informações atingiu pelo menos 500 milhões de usuários. Segundo a empresa, a ação ocorreu no fim de 2014 e foi realizada por alguma organização estatal. Nomes, e-mails e números de telefone estão entre informações vazadas. Segundo a empresa, o vazamento não compreende senhas, dados de cartão de crédito usados para efetuar pagamento ou informações bancárias. Uma idosa moradora da rua João Pedro Silveira, no bairro Mina d'Água, está aflita com a possibilidade de sua casa desabar. Segundo a moradora, as rachaduras podem ter surgido pelo fato da casa ficar próxima da represa Rapaunha, que é de responsabilidade da mineradora Anglogoldi Achante. Minha reclamação é que a casa apareceu rachada assim e eu não tenho poder para sair para lugar nenhum. Falei com eles lá, né? Mas eu não fiz nada para mim. Tem medo que molesse a terra e as alagoas aí no fundo, vem bambiando tudo, né? Tem para desgaiar em cima da gente. Estou dentro dela esperando a morte, que não tem outra seguida, né? Se ela ganhar em cima de mim, eu que morro. Não é mesmo? E eu paguei. Não ganhei nada dado aqui. Tudo pagado. Tem os papéis, tem escritura, tem tudo aí. Segundo a Defesa Civil de Nova Lima, o imóvel apresenta um alto risco de desabamento, mas não houve nenhuma evolução nas rachaduras e trincas desde 2010. O órgão municipal aguarda orientação do Ministério Público para intermediar a situação. Já a Anglogol de Achante informou, embasada por laudo técnico, realizado por instituições independentes, que os danos nas casas do bairro Mina d'Água não têm relação com a barragem Rapaunha. A seguir, Vitor Penido e Luque assumem Prefeitura de Nova Lima. Alô, alô, galera! Tá se preparando pro Enem? Ralando muito nos estudos? Aqui vai uma dica pra te ajudar a fazer as provas com segurança e tranquilidade. De segunda a sexta, fique ligado, Hora do Enem. Um programa de meia hora que traz pra você resolução de testes anteriores, bate-papo sobre tudo o que tá acontecendo no Brasil e no mundo, e sugestões de estudo na medida, pra você mandar bem na prova. Depois, é só correr pra abraço, meu amigo, e garantir uma vaga na universidade. Segunda, é dia de Matemática. Terça, Geografia, História, Filosofia e Sociologia. Quarta, Língua Portuguesa, Literatura, Espanhol e Inglês. Quinta, Biologia, Física e Química. E sexta, Redação. E se você perdeu algum programa, muita calma nessa hora. Sábado e domingo tem Maratona, com exibição de tudo que rolou na semana. Então, fique ligado nos horários. Hora do Enem. Para os amantes da natureza e da pesca esportiva, Missão Pesca. O novo programa da TV Banqueta. Sustentabilidade, ecologia, pescaria, muita ação e aventura, e um programa feito para toda a sua família. Missão Pesca, domingo, às 9 horas da manhã, aqui na sua TV Banqueta, o Canal do Povo. Eu estou aqui para lembrar que o mosquito Aedes não transmite apenas a dente. Ele também traz o Zika vírus, que ao ser contraído por mulheres grávidas, pode causar microcefalia nos bebês e gerar sequelas para o resto da vida. Como evitar? Fazendo o básico, gente. Combatendo o mosquito. Precisamos juntos eliminar a água parada que pode virar criador. Cuide da sua casa. Mobilize sua família e seus vizinhos. Porque um mosquito não é mais forte que um país inteiro. A Secretaria Estadual de Saúde confirmou nesta quinta-feira mais duas mortes em Minas Gerais neste ano por febre maculosa. Com isso, os óbitos pela doença transmitida pelo Carrapato Estrela saltaram para quatro. Além do menino de 10 anos que morreu em Belo Horizonte após frequentar o Parque Ecológico da Pampulha, a doença fez duas vítimas em Divinópolis e uma em Antônio Dias. Sexta-feira, de sol com algumas nuvens. Não há previsão de chuva. A temperatura mínima é de 15 graus e a máxima pode chegar a 32 graus. Na tarde desta quinta-feira, foi realizada na Câmara Municipal de Vereadores a posse de Vitor Penido como prefeito de Nova Lima e de seu vice, Luciano Vitor Gomes. Em cerimônia realizada nesta quinta-feira, na Câmara Municipal de Vereadores, Vitor Penido e Luciano Vitor Gomes, o Luque, foram empossados nos cargos de prefeito e vice-prefeito de Nova Lima. Os dois assumem a administração da cidade após decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que definiu a cassação do ex-prefeito Cassinho Maniani e a vice, Fatinha Guiar. A Casa Legislativa foi tomada por correlegionários, lideranças políticas, autoridades do Poder Executivo e Legislativo, familiares, além de simpatizantes que prestigiaram o evento. Vitor destacou as ações que serão implantadas nos três meses de mandato. A primeira coisa, talvez, em gastos nós não vamos ter, é reestruturar a prefeitura, organizar a prefeitura, não é isso? Trabalhar, conclamar todos os servidores para que voltem a trabalhar da forma que sempre trabalharam com a gente, que o sucesso das nossas administrações não foi do prefeito, e sim foi de todos aqueles que trabalhavam com a gente, não é isso? Claro que há alguns pontos que nós já estamos trabalhando, que é saúde, que é educação, não é isso? A parte da própria limpeza urbana, e esses três pontos nós temos que trabalhar de imediato, que são coisas urgentes, urgentes. No mais, é encontros com, por exemplo, com a Copasa, com a diretoria da Copasa, com a presidenta da Copasa, se for o caso, uma visita ao governador de estado, para ver o que dentro da programação que tem, dos projetos, ver se alguma coisa pode atender a Nova Lima, enfim, eu acho que prevalece aí a vontade e o entusiasmo. Durante a cerimônia, Vitor Penido e Lu, que assinaram o livro de posse, proferiram o juramento e foram empossados pelo presidente da Câmara de Vereadores, José Guedes. O novo prefeito reafirmou seu compromisso com o desenvolvimento da cidade de Nova Lima, independente da perda do direito da reeleição, caso eleito neste pleito. Nesses últimos oito anos, desde o momento que eu tinha mandado deputado federal, a única coisa que eu queria que acontecesse é o meu retorno em razão da forma que a política foi direcionada na nossa cidade, ou conduzida na nossa cidade. E tem deixado bem claro, esses mandatos que nós tivemos, eu nunca preocupei com reeleição, e sim com o mandato. Para o vice-prefeito, Luciano Vitor Gomes, a confirmação do TSE sobre a sentença de cassação foi uma decisão justa, e que irá beneficiar a população. Era um sentimento de justiça, né? Essa eleição que nós não tomamos posse, depois fomos diplomados, e através de liminares não pudemos evitar que talvez Nova Lima tivesse chegado numa situação que chegou hoje. Mas o meu papel de vice, um papel de apoiar integralmente o prefeito, nesses próximos três meses, é o trabalho que eu vou exercer de total apoio e fidelidade ao prefeito Vitor Penelho. Ao final da cerimônia de posse, Vitor Penelho e Luque foram recebidos com festa na Praça Bernardino de Lima, e seguiram para a Prefeitura de Nova Lima. No gabinete do prefeito, receberam familiares, amigos e autoridades eclesiásticas, que realizaram uma bênção no local. Essa edição termina aqui. Para rever as matérias, basta acessar nosso canal no YouTube. E as novidades você encontra também em nossa fanpage. Obrigada pela companhia e até amanhã.